E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela tem namorado, eu não vou pra confusão Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Aí ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Forrozeiros, forrozeiros, forrozeiros da moleca, no batidão Forrozeiros da moleca Eu admirava essa novinha na jantiga, agora não admiro ela, como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante, pensa que é rainha, pensa que é dançar no funk Mas aí mulher vou falar, tu quis curtir a farra, ainda por cima tu quer vir pagando de treinada Falou que ia zoar, detona tudo com essa raba, mas se brotar não vai não, tu vem na calma Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Forrozeiros, forrozeiros, forrozeiros da moleca, no batidão Eu admirava essa novinha das antigas, agora não admiro ela, como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante, pensa que é rainha, pensa que é deusa do funk Mas aí mulher, vou falar, tu quis curtir a farra, ainda por cima tu quer vir pagando de treinada Falou que ia zoar, detona tudo com essa raba, mas se brotar não vai não, tu vem na calma Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada Bunda, para, bunda, bunda, trava, faz o movimento rebolando sua safada No batidão, Cagão Forrozeiro Chama no piseiro o batidão Amauri Produções Batidão Chama no piseiro o batidão Forrozeiros Forrozeiros Se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar O desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Eu disse vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Cacau Forroselho Forroselhos da Muleta Se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar O desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Eu disse assim, vem, 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 vem Forrozeiros Forrozeiros da moleca O que é 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 Experiente na frente dá uma sentada Mas eu sou o meu amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Então bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Chama no piseiro o batidão No batidão Gagão Forrozinho Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece várias danadas Sabe que tu é experiente na frente e dá uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece várias danadas Sabe que tu é experiente na frente e dá uma sentada Mas eu soube meu amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Alô, meu parceiro Marquinhos, é desde Mote Santo, Bahia Forrozeiros da Moleca No batidão Forrozeiros 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 da Moleca No batidão Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga galera, receba aí nos peitos A menina de hoje em dia, tudo dançando piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga galera, receba aí nos peitos A menina de hoje em dia, tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito desmanteiro As menina tudo doida, tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelho As meninas da escola tudo dançando piseiro Olha, respeita, respeita, respeito o desmantelho As meninas do colégio tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelho As meninas tudo doida, tudo dançando piseiro Cacau Forrozeiro Forrozeiro já moleca Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas do hoje em dia tudo dançando piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas do hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito o desmanteiro As meninas do colégio tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmanteiro As meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Olha, respeita, respeita, respeito o desmanteiro As meninas da escola tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmanteiro As meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Meu parceiro Romário Silva Produções Ponto Novo Bahia O Roselhos da Moleca I got this, eh? Final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga meu paredão, galera, escuta logo e vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga meu paredão, galera, escuta logo e vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o paredão batendo Sucesso, Fábio Diniz Célio, estúdio, gravando tudo ao vivo Vem, vem Alô, meu parceiro, Rádio de Produções É rolando a perna do mundo Batidão O rozeiro, o rozeiro O rozeiro da moleca Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de patamar E quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a rapa Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de patamar E quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a rapa Vai, vai, alô, meu parceiro O rozeiro da moleca Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de patamar E quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a rapa Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de patamar E quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a rapa Amorim Produções O rozeiro da moleca É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão do desespero do seu ex 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 E se ele trombar, vai se arrepender E se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mas uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai! Cacão Forrosinho É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão do desespero do seu ex Brota no bailão do desespero do seu ex Brota no bailão do desespero do seu ex E brota no bailão do desespero do seu ex Se ele trombar, vai se arrepender Mas se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai tudo no bate 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 Vai tudo no bate